E aí galera, tudo bem? Estamos aqui no DCS World F-16C Viper, como a imagem já mostra e o título diz, vamos fazer um tutorial de reabastecimento aéreo no Tornô. Antes disso, vamos jogar duas bombinhas ali. Espera aí, só ver se eu vejo ele aqui. Nesse alvo aqui, nesse final de estrada aqui. Esse aqui é o secundário. O principal é esse aqui. Vamos fazer um reabastecimento aéreo no Tornô. Bora lá, let's fly, let's fly, vamos voar. Só configurar umas coisinhas aqui. Beleza, beleza, beleza. Não era para você estar aqui não, amigão. Contra-medidas, não vou usar. Ok, bora lá. Let's fly, let's fly, vamos voar. Eu coloquei ele na cabeceira da pista aqui para andar mais rápido para nós, pessoal. Bora lá. O nosso alvo está logo ali à frente. Pera aí. Só por hábito. Só ligar o armamento já aqui. Bora lá. Eu tenho que subir um pouquinho aqui. Um pouquinho só. Vamos fazer o seguinte, vamos jogar o armamento nosso ali no alvo e depois a gente vai fazer o reabastecimento aéreo. Enquanto isso, deixa eu mudar umas coisinhas aqui. Você, eu quero o mínimo para não atrapalhar no reabastecimento. Deixa eu ver aqui. Óculos de visão noturna. Beleza. Não tem problema não, só um pouquinho. É, estamos com oito mil libras. O nosso alvo está bem aqui, ó. Esse aqui é o Waypoint 2. O 3 aqui está na fronteira e esse outro na fronteira. Nosso alvo vai ser no círculo amarelinho ali, ó. Onde tem alguma ameaça aérea. Então nós vamos subir que não é bom, mano. E jogamos as bombas lá de cima. Só por precaução. O mínimo de luz possível, pessoal. Espera aí, só eu conferir de novo. Beleza. Fica mais fácil de eu achar o avião tanque depois. 16 mil pés. E olha, nem note está, viu. Estou usando a mesma configuração dos vídeos, da sequência que eu estou colocando de régua aí. Estamos no deserto, são 1h40. Deixa eu ver. Exato, 1h40. No caso, a hora local aqui é 22 horas. Bora lá. Vamos passar para o próximo aí, pode. A minha é à direita. A bomba que nós vamos lançar é bomba burra. Que negócio. Apontou, lançou. Não sei se preocupar se ia acertar o ovo, não. A prioridade aqui do vídeo é o reabastecimento aéreo. Mas antes disso, a gente tem de subir, lançar a bomba e queimar um pouco de combustível. Senão não tem graça. E depois tentar achar o avião tanque aqui. Por isso, acompanha aí. Só um instantinho, pessoal. F-16C, vai, fazendo vídeo de reabastecimento aéreo. Antes disso, vamos jogar duas bombinhas, só para não perder o hábito. Deixa eu já passar para o próximo endpoint. Fica mais fácil de eu configurar. Beleza. Está a 17 milhas. Deixa eu ver um negócio aqui. Barométrica, está certo. Certinho, beleza. Armamento. Mas tem arma on. A G. Temos duas bombas. Vamos lançar as duas, né? Não é bobo, né? Dois. Enter. O resto da configurança não muda nada e já está CCIP. Só voltar para a página lá. Beleza. Deixa eu ver como é que fica o óculos aqui. Não vamos usar ele para jogar bomba. Espero eu. Espera aí, pessoal. Mais um pouquinho a gente desce. Não vou usar o laser. Só por precaução. Para lá. Vamos descer. Nem noite está, fi. Tem lua. Coisa melhor boa que é essa. Só eu ligar o óculos aqui para ver se eu enxergo aquele ponto lá no solo. É, acho que é melhor deixar sem, viu? Vamos jogar em cima do retículo lá. Vamos ver se a gente acerta. Bomba descendo. Oh, oh, oh. Tem um cara ali, fi. É um AAA. É, mané. Acertei o alvo. Acertei bonitinho, fi. Uhul. É, eu achei que ia errar, fi. CC e P. Sabe o que é que é? À noite, fi. Espera aí, pessoal. Só desligar isso aqui. Agora vamos mudar o nosso rumo aqui. Começar o procedimento de reabastecimento. Vamos virar para lá. O alvo já está destruído mesmo. Só lamenta, amigão. Olha lá. Ih, é um fogo de artifício. Olha lá. Ih, espera aí. Deixa eu dar um zoom aqui. Olha lá, fi. Ah, o paial de munição dos Yankees aqui na fronteira, né? Isso é que dá guardar munição na fronteira dos outros. Depois do lag ali, né? Já está em casa. Vamos ver onde está o avião tanque. Só desligar isso aqui. Preset 18, se eu não me engano. Espero que não tenha errado. 1, 8. Enter. Deixa eu ver aonde ele está e que altura que ele está. Marco, 1, 1. Dodge, 1, 1. Requestro de rejeição. Ah, Marco. Que nominha, hein? Onde você está, Marcos? Alô? Ah, é Preset UHF. Ah, meu Deus. Eu sempre esqueço. Agora sim, UHF. Que altura? Ok, 17 mil pés. Velocidade média de aproximação, 200. Só ficar bem escandaloso aqui para ele enxergar a gente. Deixa eu ver se é esse mesmo. É, se eu não enxergar um trem desse, está danado. Só configurar o Takan aqui, pessoal. Ah, bora lá. Ah, 33 que eu falei, né? Beleza. Vamos subir aqui. Beleza. Ah, TCN, ele está à nossa direita. Peraí. Aqui é a distância, ó. Takan. Nossa direita. Bora lá. 17 mil que ele falou, né? Opa. A minha esquerda, filho. Está bebendo, cara? É ruim, hein? Nossa, 34 milhas. Aí não. Chutou o balde. 32 mil, até chegar até aqui, ó. Essa é a distância do Takan. E aqui embaixo também, ó. Nessa setinha verde. 32. Peraí, 30 mil, pessoal. Deixa eu acelerar isso aqui. Enquanto isso, deixa eu conferir o negócio aqui. Está funcionando? Opa. Luzinha. Está funcionando. Vamos colocar o mínimo para não atrapalhar no óculos. Deixa eu ver. Peraí. É, peraí. Vamos ter que reduzir isso aqui. Aí dá. Opa. 22 milhas. Só avisar que eu estou aqui. Pronto. 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 19 milhas. Ele está a 17 mil pés. Velocidade de aproximação, 200. Vamos diminuir um pouquinho isso aqui. Tudo que eu não precisar. Quanto menos luz aqui dentro, melhor. 13 milhas. Ele está indo para a direita. Então, deixa ele passar pela direita aqui. 10 milhas. Espera aí. Estou vendo nada. 7 milhas. 7 milhas. Ele vai passar à direita aqui. 5 milhas. Está à direita. Ali, ali. Achei. Achei. Já achei. Olha ele aqui, ó. Dá para ver aí? É, fi. Te peguei, malandro. Achou que ia demorar eu te achar, né? Beleza. Beleza. Agora ele liga essas luzes dele, fi. Espera aí, pessoal. Só consertar esse trem aqui que eu fiz aqui. Só consertar isso aqui. Ahá. Você achou que ia escapar, né, ô, mané? Prontinho, pessoal. Consertei. Agora aquele esqueminha de sempre. Rezar para não bater na aeronave. Espera aí. Está tudo ok? Armamento off, off, off. Espera aí. Testa o óculos. Nossa senhora, fi. É agora que as crianças viram homens, fi. Espera aí. Estamos com 7 mil libras. Vamos ver se dá para aproximar ali debaixo dele sem usar o óculos. Rádio. Ah lá, eu acho que ele ligou as luzes aqui, ó. Dá para você ver? E até liberou, fi. Então eu estou considerando que ele ligou a luz agora. Bora lá. É aquele esquema. Não tenha pressa, parceiro. Você está aqui só para isso. E aqui nem noite está, fi. Está um clarão danado, fi. Dizem que está parecendo luz do meio-dia lá no deserto. Estava no mapa da seira, pessoal. Hora local, 22 horas. Liberado. Bora lá. Está vendo as luzes lá? Durante o dia já é complicado, imagina a noite. Ai, ai, ai. Bora lá. Vamos ver se a gente consegue fazer um rébo decente aqui. E de preferência sem bater na aeronave. O meu vídeo já tem 17 minutos. Nossa senhora. Devagar e sempre. Vai nessa. Está vendo a luz da esquerda? Está vermelha, né? Eu estou vendo a da esquerda. A da direita não estou vendo. A da esquerda está visível. Sobe um pouquinho. Quando ela estiver no meio, você está na altura certa. Tenta fazer cada ajuste de cada vez. Primeira altura e depois a posição. Para frente e para trás. Não esqueça não. Quem coloca a ação é o peão lá. É ele que tem que trabalhar. Nós só nos divertimos aqui. Vamos colocar a cabeça nessa posição aqui. Para ver se tem um ponto de referência. Além da luz. Beleza. A altura está certa. Ó, pegou, filho. Ih, já vai soltar, filho. Acelerei demais. Deixa ele voltar. Deixa ele voltar. Deixa ele voltar. Ah, não, filho. Sempre é assim, filho. Sempre que eu estou me divertindo, tem um cara querendo estragar o dia. Já fez a curva. Tem que subir agora. Reabastecimento noturno do F-16C Viper. Perigo total, pessoal. Crianças, não façam isso em casa. Aqui não tem óculos, não. Só o olho naquelas luzinhas ali no painel da frente da aeronave. Tente subir. E ainda fazer a curva. A altura está quase certa. Peraí, pessoal. Deixa eu me concentrar aqui. Sabe como é que é essas coisas. Não ainda bate nesse trem aqui. Eu perco o vídeo e perco a patente. Vai pegar, não? Pega. Obrigado. Obrigado. Que negócio. Tenta manter aí. Se vira. Soltou, filho. Soltou. Peraí. Vamos tentar de novo. Pega. Foi pra frente demais. Pra trás. Contact. You're taking fuel. É, hoje é hoje, pessoal. A noite é assim mesmo. Durante o dia já é complicado. E olha o que ele está fazendo a curva, hein? Pega. Ah, meu Deus. Parar de reclamar. Vamos trabalhar? Melhor, né? Peraí, pessoal. Só resolver essa pedenga aqui. Durante o dia, a gente reclama que não vê. Agora que vê, não consegue manter. Isso é desculpa, né? Pra trás. Pra trás. Pra trás. Tá desalinhado. Peraí, pessoal. Vai demorar um pouquinho aqui. Tá desalinhado. Opa. 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 Tocou. 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 Não é bom. Vamos tentar de novo. Tocou no aeronave. Você viu, né? Pode não. Ha, ha, ha. É, os mecânicos, quando você chega lá na barra. Peraí, parceiro. Você bateu em quem? Uai, só encostei no avião tanque. Só isso. Só isso. Ai, 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 ai. Encostei mesmo, filho. Vamos voltar de novo lá. Quem manda o cara não encher o tanque rápido, né, filho? Tô tentando, tentando. Os caras ficam bobeando, filho. Sobe um pouquinho. Nossa senhora. Quando eu tento arrumar, o cara começa a virar, filho. Você viu que tocou? Dá um replay pra trás. Você vai ver a mensagem. Encostou nele, filho. Aproveitar que ele tá reto aqui. Sobe um pouquinho. Sobe um pouquinho. Vai tocar de novo, filho. Peraí. Deixa eu consertar isso aqui. Ah, por que que desligou a luz? Eu tô no desespero danado aqui. E o cara desliga, filho. É foda, hein? Tá parecendo o Seahel, filho. É, hoje não é meu dia, não. É, hoje não é meu dia, não. Eu acho que você derrubou o Seahel. Eu acho que você derruba ele, porque você já encostou nele. Hoje não é meu dia. Hoje não é meu dia. Tá difícil. Tá difícil. Tá difícil. Tá difícil. Mas não tá impossível. Mas não tá impossível. Vamos tentando até encher o tanque. Amém, filho. Desconecte. Desconecte. Eu, hein? A noite tudo dificulta, né? Tudo dificulta. O importante é cumprir a missão, pessoal. Cumprimos a missão. Reabastecimento aéreo noturno. E mais um prejuízo pro bolso do contribuinte. Demos um esbarrãozinho na aeronave tanque. Espero que o vídeo tenha sido útil. Esquece de dar o joinha aí, não, pessoal. Esquece de assinar o canal. Valeu! Fui!